A prostituta mais nova Do bairro mais velho e escuro Deixo os meus brincos lavrados Em cristal limpo e puro E àquela virgem esquecida Rapariga-se aqui Olha, sonhando algudos uma linda Deixo o meu vestido branco O meu vestido de renda O meu vestido de noiva Todo descindo da renda Este meu rosário antigo Ofereço àquele amigo Que não acredita em Deus E os livros rosários meus De contas de outro sofrer São para os homens humildes Que nunca souberam ler Quanto aos meus poemas loucos Esses que são de dor Que encontrares na renda Aplausos 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 Aplausos